Se não chegou, vamos sonhar, vamos sonhar outra pessoa, ok? Muita gente visitando as nossas no Pátio Cidade Nova para aproveitar o primeiro Pátio Cidade Nova e já com uma emoção sensacional. Meu amigo, você é do Galsadão carregando uma mesa cor-de-rosa, uma mesinha cor-de-rosa. Você também tem uma fatia de torta aqui no Pátio Cidade Nova. Você passando no Galsadão, está entendendo uma mesinha plástica cor-de-rosa. Isso, não é uma forma. Vamos pegar aqui uma fatia de torta para todo mundo, meu presidente, hoje. É de torta para todo mundo porque hoje é aniversário do Pátio Cidade Nova. Para comemorar, hoje, você encontra nas nossas no Pátio Cidade Nova produtos para ter 5 reais. Vamos mostrar aqui. Obrigado, meu amigo. Isso, muito boa noite para a câmera aqui. Olha só, hoje, aqui na Samara Langeirinho, oito e moda bebê, você encontra produtos para ter 5 reais a peça. Mostra aqui, olha. Uma peça por 5, 3 peças por 10 reais. Olha que beleza. Mas você encontra também produtos para ter 10 reais a peça aqui, só 10 reais. E 12 reais a peça. Olha que legal. É na Samara Langeirinho, oito e moda bebê. É a peça aí no Pátio Cidade Nova. Por isso, está parado demais. Hoje você encontra aqui produtos para ter 20 reais. Produtos para ter 10 reais. Você encontra hoje aqui, olha. Na Samara Langeirinho, calçados para ter menos 30 reais. É aniversário do Pátio Cidade Nova. Vamos aproveitar. Hoje, aqui, no Pátio Cidade Nova. Lá, com o demorado, aniversário do Pátio Cidade Nova, tem produtos por 5 reais a peça. 3 peças por 10. Produtos por 10 reais a peça. 20 reais. Calçados por 30 reais. E uma grande distribuição de vídeos de todas as lojas do Pátio Cidade Nova. Porque, se lembra, é aniversário do Pátio Cidade Nova. Vamos lá, sai o vídeo aqui, está contando aqui. E está parado demais. Vem pra cá, vem aproveitar. É no Pátio Cidade Nova, pessoal.